Está sendo velado na cidade de Coronel Fabriciano, Glauco Bastos de Brito, de 37 anos. Ele foi vítima de um atropelamento na BR-381, em Bela Vista, de Minas, na madrugada, desde domingo. É isso que aparece na imagem. A Gisele vai contar pra gente sobre o acidente, né, em geral, né, Gisele? Nico, a vítima deste acidente foi identificada como Glauco Bastos de Brito, de 37 anos, natural de Coronel Fabriciano, da região do Vale do Aço. O corpo dele foi encontrado às margens da BR-381, em Bela Vista, de Minas, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de João Molevade. Tudo indica que ele foi atropelado por um caminhão. Porém, no local dos fatos, apesar de possuir câmeras de monitoramento, não foi possível determinar a dinâmica deste atropelamento, porque as imagens não estavam em boa qualidade e também havia, tinha ali árvores que estavam tampando estas imagens. O corpo do Glauco já está sendo velado na Igreja Gideões da Última Hora, no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Nico. É nosso sentimento aos familiares, né, Gisele? Tem que acionar. As rodovias deveriam ter, em todos os pontos, câmeras, né, para mostrar exatamente o que tem acontecido, né, se atropelado por um caminhão, a pessoa precisava, pelo menos, voltar, né, dar assistência. Assistência.